Vou perguntar o que está sendo treinado, você não vai dizer também, então vamos dizer o que está acontecendo aí essa semana. A Zola Júnior, mais uma vez, garantiu que o esporte é campeão pernambucano. Primeiro, a gente tem que respeitar a declaração dele, eles tiveram uma semana difícil, pela eliminação da Copa do Brasil, ele tem que motivar a equipe dele de alguma forma, mas nós também, estamos em briga não de ser campeão, mas de ser bicampeão. É isso que a gente vai atrás, mas com certeza a resposta a gente tem que dar dentro do campo. Você vai jogar com mais um meia do seu lado, ou você vai ser o único meia? Na verdade eu não sei, porque ontem também eu fui dispensado do treinamento, que eu tive que ir para Fortaleza resolver problemas particulares, e não sei nem o que foi treinado, cheguei agora, e acho que essa pergunta tem que ser feita para o Zé, ele tem que decidir tudo isso. E senhor, qual é a maior dificuldade de jogar na Ilha do Retiro com um esporte ferido como está? Sempre é difícil jogar na Ilha do Retiro, eu tive a oportunidade de jogar lá por quase três anos, realmente a dificuldade é bem grande, mas quando se fala em clássico a gente tem totais condições de ir lá para a ilha e conquistar um resultado de uma vitória, como eles fizeram aqui no primeiro turno, mas realmente eu tenho certeza que vai ser um bom jogo, um jogo aberto, porque as duas equipes estão buscando a vitória. O Suna se dito no futebol que quando você treina no estádio, quando você joga muito nesse estádio, você tem um conhecimento do campo, você conhece os atalhos desse campo, você já treinou e jogou bastante na Ilha, você realmente encara que tem uma vantagem? Eu fui muito feliz ali dentro, conquistei títulos, três títulos ali, conquistei a Copa do Brasil ali dentro, e agora estou aqui do lado do Santa Cruz com certeza, vou fazer de tudo para que eu consiga ser feliz ainda como fui no passado. Luciano, se você vai enfrentar o esporte lá na Ilha do Retiro e os torcedores do esporte podem fazer uma pressão maior em você com o seu passado lá no mundo do esporte, você tem uma perseguição maior à sua pessoa no jogo, uma pressão maior quando você pega na bola, o pessoal já vai lá, já chega? Não, de maneira alguma, acho que isso é normal no futebol, já tive a oportunidade de jogar duas vezes contra o esporte lá na Ilha, uma vez com o Internacional nós ganhamos, outra vez com o São Caetano nós perdemos, mas na segunda vez principalmente fui muito aplaudido, acho que eles reconheceram muito o trabalho que eu fiz no passado ali, mas e agora por eu estar defendendo as curas do rival? Se eles forem para xingar não tem problema, eu sou um jogador bem experiente, calejado com isso e vou tratar com maior naturalidade. Trancar, essa é a ordem? Trancar? O jogo você está falando? Não, eu não sei, eu prefiro um jogo aberto, um jogo, as duas equipes com certeza se respeitando, mas atacando, procurando o gol, acho que o torcedor quer isso também, um jogo de bastante gols, mas isso vai depender na hora, logo os treinadores, colocar a proposta que eles colocarem em campo. Mas Zé já disse que vai querer marcação fortíssima, tem mais para toda a competição? É, por se tratar de clássico e um jogo decisivo, com certeza, tem que ter uma marcação forte, e essa é a cara do Santa Cruz, é a cara do Zé, que tem uma marcação forte, mas nunca deixando de atacar, acho que a gente tem que sempre procurar o gol, porque só assim a gente vai conquistar a vitória que nos interessa. Ô Luciano, diante do discurso, a certo ponto, arrogante de Mazola, e somado à forma como você deixou a Ilha do Retiro, diante desses aspectos, não há uma certa revolta com o esporte? Não, não tenho revolta nenhuma, eu só saí numa hora do esporte, onde eu acho que eu teria que ter, o clube teria que ter mais consideração comigo na época que eu saí, porque eu saí realmente logo que eu tinha acabado de fazer a cirurgia, meu contrato estava se acabando, e a hora que eu mais precisei do esporte, infelizmente, eles fecharam a porta para mim, né? Tive que ir no São Caetano para me recuperar da cirurgia, saí quase de muleta lá do esporte, mas isso fica por conta do passado, isso eu não tenho raiva nenhuma do esporte, mas eu estou aqui no Santa Cruz agora muito feliz, uma fase muito boa e espero conquistar a vitória no domingo. Então você confirma que é uma mágoa e chegou a hora de cessar, por assim dizer? Não, não tem mágoa, mágoa eu acho que é uma coisa que a gente guarda no coração lá, coisa triste que a gente guarda no coração, eu não tenho essa mágoa, eu só falo que acho que eles poderiam ter uma consideração maior naquela época, por eu ter feito a cirurgia e ter sido dispensado logo em cima, mas faz conta do passado, coisa que já não interessa mais, o importante é a gente pensar no domingo.